Bom dia, crianças! Tudo bem? Como vocês estão? Vamos começar nosso dia cantando nossa musiquinha do calendário. Vamos lá? Sete dias a semana tem Quando um acaba, a outra logo vem Sete dias a semana tem Quando um acaba, a outra logo vem Domingo, segunda, terça-feira Quarta-feira, quinta-feira Sexta-feira, sábado, que bom Sábado, que bom, bom, bom Agora, eu quero ver quem vai conseguir me falar que número é este daqui que a Tia Gabi está apontando. É o número um, muito bem E este daqui que está do ladinho dele? É o número sete, combinado? Esses dois números juntos formam o número dezessete, certo? Então, hoje nós estamos no dia dezessete Segunda-feira do mês de agosto Ok? Vou falar de novo, tá? Dia dezessete, segunda-feira do mês de agosto Vamos lá! Qual a cor que a Tia Gabi vai usar hoje? O rosa, isso! Então, eu vou circular aqui o nosso dia dezessete Prontinho Já circulei Pega o seu dezessete da cor rosa ou vermelha Se você não tiver o rosa E pinta bonitinho Combinado? Um beijo! Pega o seu dezessete Pega o seu dezessete Pega o seu dezessete